Oi gente linda, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é uma cascata feita com nós É muito bonita, dá um efeito bem bacana Antes de eu te ensinar, quero pedir o seu like aqui embaixo E também inscreva-se no canal, gente Será que esse ano ainda a gente chega em 100 mil malucos por tranças aqui no nosso canal? Vamos continuar trabalhando pra isso E não sai daí não Eu volto já já pra te ensinar Ah, não esquece não, tem pesquisa lá na Guia Comunidade Separou a mecha, dividiu em dois Eu vou chamar mecha de baixo e mecha de cima A mecha de cima, ó, vem por cima da mecha de baixo Dois dedinhos aqui no buraquinho de cima pra baixo pra pegar a ponta da mecha E subir Corre lá bem pertinho do nó e seguro O segredo dessa cascatinha é você segurar o nozinho aqui em cima Então me desculpe que minha mão vai ficar um pouco na frente Vamos lá, pegar uma nova mecha Essa primeira Essa primeira eu não vou soltar a cascatinha porque é pra segurar direitinho Dois dedos, ó, passei a de cima Por cima da de baixo Com dois dedinhos no buraquinho Eu vou puxar a ponta da mecha De baixo pra cima Seguro As duas mechas Bem aqui no nozinho Agora, a partir daqui, sim Eu vou tirar Um pedaço Da mecha e soltar Que vai ser a minha cascatinha Peguei outra parte Joguei por cima Peguei a pontinha E dei o nó Tirei a minha cascatinha Que eu separei Mais uma vez Aperto o nó E seguro Pertinho do nozinho aqui Tá começando a se formar Olha que trabalho bonito Vamos mandar o primeiro beijo de hoje Silviane Silva E a filha Júlia Rebeca De nove anos Elas são de Maceió No Alagoas Um beijo, meninas Muito obrigada aí Pela participação No nosso canal Gente, deixa eu contar pra vocês Que eu tô morrendo de vontade De ir lá Pro Nordeste Eu tenho tantos inscritos aí Que, nossa, a minha vontade De parar De subir aí É tão grande Mas pra morar mesmo, viu? Isso daqui é um trabalho De paciência Porque você tem que vir Limpando os cabelinhos Que vai soltando Que quando você dá Um nozinho no cabelo Passa um por dentro do outro Então fica mesmo Ele todo Descabelado Descabelado Então tem que vir limpando Olha, você tá vendo a diferença? Essa parte Eu não segurei bem Rente aqui do nozinho Olha como ficou mais largo Ó, deixou feioso Mas eu não vou desmanchar não É até bom que vocês vejam Como que fica Aqui, pra puxar essa parte Você também pode usar A... Como chama? O passador Nesse caso O passador Ajuda bastante, gente Ajuda bastante, gente Eu tô colocando a Penélope de frente Pra vocês terem noção Olha, a última mecha que eu vou passar Eu olho aqui pela frente, tá? Aonde que mais ou menos Eu tirei do outro lado Pra ficar o mais igual possível Aqui dos dois lados, tá bom? E vou fazer a mesma coisa Passo por cima da mecha anterior Os dois dedinhos Eu puxo a mecha E vou reservar aqui Reservei Volto no início Tá vendo que ela ficou bem alta Se você pegar A... Ó, porque eu peguei aqui alto Se você pegar mechas mais aqui Ela vai ficar mais abaixo E aparece mais Voltando no início Peguei agora Acima da orelha Vou buscar A primeira mecha da cascatinha Faço Igualzinho, ó A parte de cima Eu trago Em cima da parte de baixo Com dois dedinhos aqui Dentro do furinho Eu vou puxar Eu vou puxar A ponta Pra cima E deixar tudo juntinho Neste primeiro momento Eu não solto a cascatinha Vou buscar novamente A segunda mecha Por cima da de baixo Por dentro da bolinha Dei o nozinho Agora sim Eu vou tirar a minha cascata Sempre limpando bem o penteado Porque 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 ele solta os fiapinhos Apertei bem aqui E vou pegar a próxima cascata Joguei por cima Trouxe pelo meio das duas Soltei a mechinha Apertei mais E juntei as duas Vou puxar aqui A próxima mechinha Enquanto eu faço Essa limpeza aqui Que precisa tirar Todos esses fiozinhos Eu quero mandar um beijo Pra Laurecy Fernandes E a filha Juliane Elas são de Curuá No Pará Tô falando Gente Norte e Nordeste Aqui Super em peso No nosso canal Música Música Nossa Muito fácil Né gente E olha que trabalho Que tá ficando isso Parece uma trança De 35 mechas Última mechinha Música Música Agora nós vamos Tirar aqui Segurar tudo Ó De cima Apertei de novo Mais a de baixo Você pode Passar o elástico Independente Em cada uma Em cada uma Você pode Juntar tudo Aqui E passar o elástico Você pode Continuar fazendo É... Nozinhos Com essas duas Mexas Até aqui embaixo Eu não gosto De fazer De continuar Os nozinhos Porque Porque Como Juntou muito Cabelo Aqui Vai ficar Um nó Grossão Assim Vai ficar Uma coisa Meio Grotesca Então 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 Eu vou mandar Um beijo Pra Elisandra E a filha Anne Caroline A Elisandra Ela faz As trancinhas Na filha Dela Na Anne Vou colocar Uma foto Aí pra você Ver Elas são de Curitiba No Paraná Meus parabéns Aí pelas Tranças Muito obrigada Gente Pela participação Aí no canal Mande foto Da sua trança Também Pra aparecer Aqui No canal No vídeo Aqui Pra cobrir o elástico Você coloca O adorno Que preferir Eu amo Um pontinho De luz Eu gosto Daqueles Em espiral Mas esse azul Tá maravilhoso Gente Não tá não Então criaturas Do bem Meus amores Não se esqueçam Do meu like Aqui embaixo E também Inscrevam-se No canal Um super beijão E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau